voltei eu tô fazendo sequência já abri o pedido da Avon e agora eu vou abrir o da Eudora tá não troquei de roupa não troquei de nada esse aqui eu dei blinde esse aqui foi R$ 109,90 eu vi ele por oitenta e pouco não peguei ah vou ficar esperando promoção não né dei blinde por uma resenha que eu vi da Fernanda Grillo tá vi a resenha desse perfume tá fazendo resenha então eu resolvi comprar mais um blinde né porque eu já dei blinde naquele do vídeo escuro no começo eu gostei muito dele e confesso que eu não tô conseguindo usar muito ele né não faz mal não tem problema tá dei blinde naquele deu ruim e agora eu vou dando blinde nesse daqui tá o outro eu assisti bastante resenhas esse aqui eu assisti uma resenha só eu vi uma resenha deste então é eu uma resenha só nossa até a caixa é a caixa linda tá eu vou experimentar tá eu tenho alguns para desapegar já vou até fazer um vídeo de desapego então eu tenho alguns para desapegar de repente desapego se eu não gostar mas eu acredito que eu vou gostar sim esse que nem nem nossa só que lindo esse aqui nem eu vi é bem tão baixo esse aqui nem a amostrinha eu não peguei gente frasco é lindo demais pela beleza do frasco isso deve ser uma delícia caramba nossa vamos ver então esse aqui em homenagem a Fernanda Grillo saída forte 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 tenho mais acho que três da Eudora para chegar que eu não compro tudo de uma pessoa só eu compro de várias pessoas né não é então eu podia ter esperado a saída dele vai fraquecendo rápido não demora muito não eu podia ter esperado para me abrir juntos né só que eu não tenho paciência de esperar não eu gosto de abrir logo de ver logo né então eu já eu já abri logo assim que os outros quando chegar eu mostro o problema é que os meus títulos lá tá recebidos da Eudora um recebido da Eudora praticamente toda semana eu tenho recebido de perfume de todos eles né toda semana tem comprinhas toda semana tem Eudora, tem Boticário, tem Avon então os vídeos estão se tornando repetitivos praticamente os títulos né rede repetitivo mas gente acho que eu vou gostar muito desse aqui porque eu não sei se vai fixar não sei não conheço ainda mas pela resenha da Fernanda eu acredito que vai que vai ser bom o frasco dele é um luxo muito 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 bonitos viu nossa espia aqui olha só na frente não atrás aqui também ó um frasco muito bonito olha cor linda então é acredito que vai fixar né e assim que chega aos outros é eu eu faço eu vou e faço resenha e abro né esse aqui ó bem um pouquinho ó ela me deu pra eu provar isso aqui aqui tem aqui bem pouquinho que ela deu pra eu experimentar esse aqui é masculino e ela deu pra eu experimentar por causa do frasco viu eu vi o frasco na casa dela eu fiquei doida aí tinha um pouquinho aqui ainda mas dá pra sentir o cheirinho desse aqui aí se eu gostar eu vou fazer um pedido desse aqui eu não gosto de perfume masculino não mas esse aqui por causa do frasco eu sou capaz de comprar tá aí eu vou testar isso aqui ó conforme conforme for segura a pele se não for muito forte aí eu aí eu faço pedido achei esse aqui doce madeira madeira doce achei esse daqui acho que eu vou gostar dele e esse verde nossa achei muito bom já começou a sair a saída já ficou mais fraca muito gostoso bom pessoal é isso muito obrigada fica com Deus até logo tchau tchau